Olá, eu sou o Fábio Dantas. Eu sou o Thiago Avelino. Estamos aqui para falar um pouco sobre as cartas alquímicas dos animais de poder, que são essas cartas aqui, onde facilitamos esse curso para as pessoas e tratamos em vários assuntos desses arquétipos. São 22 cartas, cada carta trazendo um arquétipo do animal e uma mensagem sutil e tranquila sobre o que a pessoa está precisando neste momento da vida. Além de trabalhar sobre a vida social, o amor, a vida financeira, o trabalho, a espiritualidade, com métodos inéditos, passados somente para as cartas alquímicas animais de poder. É bem interessante, porque cada carta dessa vai mostrar a nossa atuação no dia a dia, no âmbito da família, da vida social, das finanças, do trabalho, do amor, da espiritualidade, enfim, sobre aquilo que está ao nosso redor e que precisamos observar mais nosso comportamento para melhor tomada de decisões. É interessante de como o arquétipo da carta alquímica tem tudo a ver com o nosso estado atual de vida. Então, convido você a participar dessa imersão, desse workshop de cartas alquímicas animais de poder com Tiago Avelino. Fábio Dantas, vamos deixar abaixo aqui o link. Se você tem interesse, é só clicar e conhecer melhor o nosso trabalho. Fábio Dantas, vamos lá.